Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao teste em jogos do Remix 2, a parede que vai aparecer aí em uma análise completa aqui no canal. Bem, mas como esses jogos vão aparecer bem rapidamente na análise e eu acho que eles merecem uma ênfase maior, já que muita gente tem interesse em jogá-los, eu decidi fazer um vídeo à parte para os dois. Os jogos que nós vamos testar hoje é o PUBG e o Free Fire, mas vamos lá começar com o PUBG. Aqui é a parte do personagem, bônus de login diário. Tá, vamos lá o que interessa, vamos para o jogo. Carregando, 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 carregando. Tá, estamos aqui. Um problema que eu reparei no PUBG enquanto eu... Vocês viram? Que eu reparei no PUBG é que ele dá essas travadas muito aleatoriamente. Porque se vocês verem, ó, sem lag. Mas ele dá umas, sabe, umas engasgadas assim. Eu já joguei com apps de monitoramento de desempenho. Eu vou até ver se eu consigo jogar na análise. Para vocês verem que essas travadas são do nada. Porque quando ele trava, aí tem memória RAM sobrando, e tem processador sobrando, e tem GPU sobrando, mas mesmo assim ele trava. Bem aqui a partir daí vai começar em 10 segundos. Eu estou mais aqui andando para vocês verem como ele renderiza as coisas. Estão aqui no avião. Para quem jogava no PC ou joga, lembra que essa parte que os PCs costumavam dar um lag desgraçado. Se você ver, isso aqui não acontece muito no mobile. Se bem que o mobile já veio com a maioria dos bugs arrumados, né. Vamos tentar naquela montanha. Só vai dar um lag, quando vai para cima, não vai carregando as texturas. Bem. Vamos aí aqui. Tá. Eita. 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 Agora já carregou tudo e já diminuiu o lag, como vocês puderam ver. Vou entrar aqui nessa casa. Não tem nada aqui. Eu sou meio ruim nesses jogos de Battle Royale. Espero que vocês não liguem. É mais demonstração, viu. Munição. Vou ler uma mochila. Vou ler uma mochila e um SCAR. Tá. Tá. Temos uma arma. Kit de primeiros socorros. Bandagens. Colete balístico. Tá. Temos dois fuzis. Essa mochila é pior que a minha. Tá. Vamos subir aqui. Tá. Temos um revólver, mas eu não vou pegar. Analgésico. Beleza. Meu, o negócio desse jogo aqui, dependendo do lugar que você cai, é paciência simulator. Eu escutei uns tiros agora há pouco, mas aparentemente não era pra mim. Até porque eu não ouvi o cara, né. Se fosse pra mim, eu teria morrido. Mas. Bem, eu tô com dois fuzis. Eu não tenho muita coisa mais do que achar, né. Tente deixar um carro, ver se eu vou pra algum lugar. O interessante desse jogo aqui é que dependendo... Muita gente pensa que dependendo do processador e tal. Mas um amigo meu, ele tem um Snapdragon 820. Ele tem um Xiaomi Mi 5. E também dá essas engasgadas, segundo ele. Eu vou ver se eu trago o smartphone dele aqui pra fazer um teste. Pra vocês verem. Eita. Não é pra mim. Tiro, mas não é pra mim. É aqui perto. Carma tom. É tiro de fuzil. Compre o cara que você não sabe de onde é, cara. Eita. Corre, moleque. Meu, eu não consigo ver os caras. É dali. É, porque... Tá doido, rapaz. Que sujo, mano. O cara tá nas minhas costas. Opa. Que porra é essa? Parece um barulho de helicóptero. Tá. Vamos seguir o fluxo. Ah, o avião passou. Deve ser o avião da airdrop. Mano, o cara tá nas minhas costas e não me matou, velho. É que ele tá jogando no Windows da Samsung. Eu não sei... É porque é difícil, sabe, você se acostumar a jogar com... Ó, no chão, o jipe. Jogar com toques na tela, FPS. Eu nunca fui muito bom nisso, na realidade. Eu prefiro PC. Vai limitar a área do jogo, mas... Sem problemas, eu não tô nem perto da borda. Ok, vamos lá. Ah, cacete. Vamos lá. Bem, eu abri a... O jogo tava em 90%. Já faz uns 15 minutos que eu tô jogando, talvez. Não, vai botar uns 10 minutos. Foi 6% de bateria. Ó, já é um testezinho bom de bateria. 10 minutos de jogo, 6%. Considerando que a partida tem mais uns 20. E viria o que, uns 12% pra você jogar uma partida. É. Não é a melhor bateria do mundo, mas... Não tem muito... Exagero nessa conta. Ah, aproveitando que talvez alguém pergunte nos comentários sobre o Lefone T2. T2 ou Midi-GZ 2 Pro, se não me enganha, né? O Lefone T2 normal também tem o T2 Pro. Só tô esperando sair algumas confirmações a mais. Eu já sei que... Um dos T2 vai sair com o Helio P70, que é um novo processador da MediaTek de intermediários. T2 Pro eu não sei... Eu não sei se é o T2 Pro ou se é o T2 normal. Só sei que um vai sair com o Helio P70. Porque eu não tenho muitas confirmações ainda. Questão de preço também e... Outras coisas que eu preciso fazer o vídeo de preview. E sobre o Midi-GZ1, ele já tá listado na GearBest. Só... Z2. Z2. Eita! Não é em mim esses tiros? O cara é cego ou não é em mim? Eu não tô vendo esse cara. Vai meter o pé. Eita, não é pra mim não. Tá tendo trocação. Tá tendo trocação mesmo. Pô, a outra partida que eu joguei no Lúbia foi melhor. Não. Agora em mim. Cadê o cara? Por que eu joguei jogo de campo aberto, velho? Ficou todo perdido. Eita! Olha o chuvinho, moleque. Olha o desgraçado ali. Ah, molecote. Ai, inferno. Nossa, o cara vai morrer também. Nossa, 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 nossa. Me ferrei muito. Ah, matei, matei, desgraçado. Me ferrei, me ferrei muito, me ferrei muito. Me ferrei muito. Vou morrer. Vou morrer. Nossa, não tem nem o que fazer, velho. Não, deixa eu ir correndo e rezar. Parou? Mentira que eu vou sair desse negócio, mano. Meu Jesus, como eu sou sortudo. Tá, saí. Eu preciso de kit médico. Ok, vamos lá. O air drop tá ali. Eita, 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 eita. Ah, miserável. Mais um abate pro tio. Mano, é difícil ver os caras aqui, velho. Mano, acostumar a jogar em computador é muito diferente. Jogar em smartphone, meu Deus. Tem passos. Ai, ai, ai. Miserável. Ai, caramba. Ai, cara. Não, amor, aí. Primeiro, socorro, vai. Tem mais um cara vivo. Se eu matar ele, eu ganho. Ou no caso, se ele me matar ele, ganho. Ganhei. Olha lá. Big Tech Oficial. Ganhou. Ganhei, cara. Sua validação, SS. Bem, este aqui foi o teste no PUBG. Pedinilo. Este aqui foi o teste no PUBG, pra quem é do PUBG. E vai rolar um teste no Free Fire, pra quem é do Free Fire também, ok? Mas então foi isso. Eu vou fazer vídeos separados, porque ficou uma partida muito longa. Mas eu vou tentar postar no mesmo dia, ok? Mas foi isso. Se você curtiu do vídeo, o vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que esse celular aqui, eu vou deixar o link na descrição, é o Rainmix 2. Vai sair review dele completo no canal. Pode ficar tranquilo. Outra coisa importante também, o canal aí tem uma loja no Mercado Livre, tá aí na descrição em todo o vídeo. Lá vende capinha, película, essas coisas pra celulares chineses. E também temos um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui, ok? Mas foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se eu fui ruim em algum momento, me perdoe. Mas valeu, falou e até a próxima, que provavelmente é o vídeo do Rainmix 2 rodando o Free Fire. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.